Olha só, pessoal, pode não ser a dieta mais bonita aos olhos, tá? Mas o que eu vou te mostrar agora aqui pode ser uma forma de se alimentar, talvez a forma mais nutritiva possível de você se alimentar. O que eu vou te mostrar agora é a dieta do zumbi. Se você tem interesse nisso, já deixa seu like aqui, eu vou rodar a vinheta e já te explico que história é essa. Vamos lá! Tudo bem com você? Meu nome é zumbi, quer dizer, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou especialista em ciência nutricional e também autor best-seller do livro Este não é mais um livro de dieta, mas mais importante do que isso, eu estou aqui semanalmente compartilhando com você as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento, tudo baseado na melhor ciência disponível no mundo hoje, e tudo sem papas na língua e tudo na lata mesmo do A Quem Doer. E hoje eu quero apresentar pra você aqui a dieta do zumbi. Bom, pessoal, na verdade eu coloquei esse nome mais que uma brincadeira mesmo, mas é pra chamar atenção pra uma mensagem bastante séria aqui, chamar atenção pra um grupo de alimentos que é muito, muito nutritivo, muito, muito barato e muito, muito saboroso também, que pode ser se você se acostumar com eles, tá? Esse grupo são o quê? Os órgãos. Então, neste vídeo aqui, eu vou te mostrar o porquê disso, vou te mostrar quais tipos de órgãos que tem, como é que você pode consumi-lo e exemplo de como eu tenho incluído também na minha alimentação pra deixá-la ainda mais forte do que ela já é. E aqui eu quero deixar um aviso pra você, tá? Eu vou mostrar algumas imagens um pouco mais fortes nesse vídeo aqui. Então, se você não gosta de coisa, sinta-se à vontade pra cair fora, ok? Não tem nada de excepcional, é simplesmente a gente se reconectando a forma natural do mundo, como populações tradicionais sempre faziam no passado. Não tem nada de abismal, nada de muito estranho, tá? Mas pra muita gente pode ser um pouco mais forte e vem tá avisado. Veja que populações tradicionais em todos os cantos do planeta, como os inuitas, né, no Ártico, os maçai na África e outras muitas populações, sempre valorizavam muito uma coisa, os órgãos dos animais. Se você assistiu o Discovery Channel, o National Geographic, deve ter visto, por exemplo, os inuitas, que os inuitas moram onde não tem legumes e verduras nem frutas, no Ártico, né? Então eles caçam muito animais marinhos, ou também caçam também animais selvagens. E uma das coisas que você pode ver, às vezes, é que quando eles abatem o animal, eles caçam o animal, eles têm um enorme respeito pelos animais, tá? Um enorme respeito. E uma das coisas que eles fazem, eles não tiram muito tempo pra cozinhar em muitas partes, não. Eles pegam o quê? Comem na hora. Uma das coisas, inclusive, que eles gostam de comer na hora, é tipo o rim do animal. Eles tiram ainda fumegando o rim, dão pra criança, você come como se fosse sobremesa, assim, desvalorizam muito isso. Mas você não precisa ir muito longe, não. É só você perguntar, talvez, pro seu avô, pra sua avó, pro seu bisavô, bisavó, ou se você vive numa fazenda, você sabe do que eu tô falando, tá? Eles vão te falar que comer os órgãos dos animais é uma coisa muito normal, sempre foi muito normal. Porque se você tinha um histórico de fazenda, como o meu próprio avô, meu bisavô, tinha um sítio, tinha uma fazenda, eles criavam animais. E quando abatiam animais, você tem que honrar, tem que respeitar o animal também. E você faz isso, uma forma de fazer isso, além da escassez de ter só um animal, é você consumir todas as partes. E uma parte muito valorizada dos animais sempre foram as vísceras dos órgãos dos animais. Que era uma coisa rara, porque tem muito pouco em um animal só, não é verdade? Mas ainda assim, sempre foi muito valorizado. Então, quando eu falo de órgão, muita gente vira o nariz, mas muita gente vem me dizer, nossa, é verdade, meu bisavô sempre fez, minha avó fez, eu moro numa fazenda, quando a gente abate o animal, a gente come sempre isso ou aquilo. Então, é uma ideia que pode ser estranha para muita gente, mas é muito normal para quem está mais conectado à ordem natural das coisas, mais conectado à natureza, ao sítio, à origem desses alimentos. Porém, como hoje a gente vive num mundo moderno, as pessoas vivendo mais em cidades, um mundo muito conveniente, a gente perde um pouco de tato, de conexão com esse mundo natural. Então, as pessoas hoje procuram mais os cortes nobres das carnes, coisas limpas, lá bonitinhas, empacotado no mercado, esquecem que existe um animal por trás disso, que tem outros pedaços do animal também. Se você tira a picanha da vaca, ainda assim sobrou um monte de coisa, sobrou estômago, pulmão, cérebro, fígado, coração, rim, sobrou todos esses órgãos que ou vão ser jogados fora ou vão ser consumidos por alguém. E por isso acontecer, pelas pessoas valorizarem mais esses cortes bonitinhos de carne, os órgãos hoje, uma grande vantagem, é uma coisa que eles são muito baratos, órgãos são muito baratos, e são extremamente nutritivos. E se você se preocupa a respeito, ó, mas os órgãos não estão cheios de hormônio antibiótico, pessoal, pelo amor de Deus, vamos consultar as fontes da sua informação. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre isso, eu tenho um podcast bem legal que eu fiz com a Ana Flávia, zootecnista da UNB, lá de Brasília, onde ela está no meio rural, ela explica exatamente como funciona a criação de gado, como é a fiscalização do frango de gado, etc. Então, tente pegar os fatos da coisa. Você pode procurar o podcast, se você quiser, no Spotify, ou também no iTunes, ou no emagrecedivias.com, é só procurar por Tribo Forte, Ana Flávia com dois n's, você vai achar esse podcast, onde eu comento com ela sobre esses assuntos, tá? O ponto é, a fiscalização da criação de animais no Brasil é muito forte. Hormônios, por exemplo, não são usados nem em frango, nem em gado, já há décadas, é proibido. E antibióticos, quando são usados, só existe um cuidado muito grande, de forma que apenas resquícios ínfimos e não significantes ficam aí na carne depois da batida, tá? E tem um controle muito importante, eu jamais me preocuparia com isso. Se você consumir órgãos, que é uma coisa tão nutritiva, tá? O benefício disso é muitas ordens de magnitude maior que qualquer potencial problema que você pode achar que exista. Aliás, assim como nós, tá? Outras espécies carnívoras da natureza, como lobos, hienas, leões, cachorro selvagem, etc., são observados dando atenção a uma coisa antes de mais nada quando caçam um animal, que são as vísceras. E nutricionalmente falando, pessoal, os órgãos são de longe a parte mais nutritiva do animal, ou seja, a parte que contém maior concentração de nutrientes por peso. Existe um ranking bacana de densidade nutricional, que eu sempre falo, uns pilares da alimentação forte. Um ranking bacana feito pelo especialista americano, o método lá longe, onde a primeira categoria de alimentos, a primeira do ranking, que tem a maior, de longe, a maior concentração de nutrientes, os alimentos mais nutritivos do mundo, é a categoria órgãos, em particular, o fígado, tá? E depois segue o resto. Então, esses alimentos, não existe dúvida nenhuma na ciência nutricional, que são os alimentos com maior valor nutritivo para o homem. Na verdade, até zumbi, né? Até zumbi são atraídos por víceas, porque você acha que zumbi sempre quer o cérebro, o coração, o fígado, talvez, na verdade, tem uma verdade por trás dessa fantasia. Então, tudo isso para te falar o seguinte, que existe uma mensagem aqui principal, pessoal, é a gente resgatar esses hábitos, que muita gente já tem, muitas populações do passado já tinham naturalmente, mas tentar, talvez, fazer o melhor que você pode, pelo menos, para inserir aqui e ali na sua alimentação órgãos de algum tipo. Eu já vou te contar como é que você pode fazer isso e que tipo de órgão, sabe? Mas, basicamente, para lembrar você de enfatizar, de ser um pouquinho mais zumbi, talvez, né? Na verdade, incluir alguns órgãos aqui e ali durante a sua alimentação que isso vai turbinar o valor nutricional da sua dieta alimentar e isso vai ajudar você a ficar mais saudável, ficar mais saciado, ter o apetite mais controlado, a melhor forma física, maior saúde, maior imunidade e por que não economizar também? Porque são muito baratos, como eu falei. Então, vamos lá, três coisas que eu falei. Primeiro, órgãos são os alimentos com maior densidade nutricional da natureza. Isso é fato. Depois, os órgãos são muito, muito baratos, tá? Três, os órgãos são saborosos para quem está disposto a explorá-los e tem a cabeça aberta. E podem ser incrivelmente benéficos para o emagrecimento, como eu falei, porque a gente tem dois tipos de fome. Tem a fome psicológica, tem a fome nutricional e tem a fome energética, né? Então, basicamente, são três tipos, né? A psicológica, eu já falei em outros vídeos, não vou comentar aqui. Mas a fome nutricional é a necessidade do corpo por nutrientes. Você pode ter matado a fome energética, tendo comido bastante energia, só que não ainda, não supriu os nutrientes necessários. Então, você vai continuar com fome, vai ter que comer bem mais energia até você suprir a quantidade de nutrientes. E a fome energética, onde você não tem energia suficiente no corpo. Então, o melhor dos mundos aqui é você comer alimentos nutritivos, que tem tanto uma boa relação de energia e nutrientes. Assim, você fica mais naturalmente saciado e até daquela gula psicológica isso vai te ajudar. Porque um corpo bem nutrido, um corpo saudável, é um corpo que é mais estável psicologicamente e com menor gula e mais saciedade. E o maior inibidor do apetite que existe, a gente fala Rodrigo, eu posso tomar inibidor de apetite? Eu falo, pelo amor de Deus, não caia no conto do vigário, não faço isso com você, pelo amor de Deus. O maior inibidor de apetite natural são órgãos, pessoal. Porque eles oferecem uma quantidade exorbitante de nutrientes e isso vai deixar você bem mais saciado, tá? Então, agora eu vou contar um pouco mais sobre a minha experiência, o tipo de órgão e como é que você pode incluir isso na tua dieta, ok? Antes disso, siga esse canal se você não segue ainda, liga a notificação aqui e siga no Instagram também, eu estou lá em Rodrigo Polesso em todas as mídias. E para começo, eu vou confessar para você também, esse tipo de exploração de órgãos, para mim, também é uma coisa que eu precisei me adaptar um pouco, que não fez parte assim da minha evolução, da minha dieta alimentar normalmente. Hoje faz parte da minha dieta alimentar, da minha alimentação forte, mas no começo eu sempre me adaptar também, abrir minha cabeça para poder explorar, saber como cozinhar, enfim, saber, conhecer um pouco mais esse universo, né? Então, aqui eu vou começar a explicar para você. O primeiro órgão aqui, que talvez seja até o mais fácil de você incluir, que é bastante comum no Brasil, inclusive, é o coração. O coração de galinha, é muito fácil, em qualquer churrascaria você encontra, mas também tem outro coração de porco, tem coração de carneiro, tem vários coração de vaca que você pode consumir também. Então, nessa foto, você vê, eu fui na churrascaria e peguei um pouco de alimentos ali, de carne, um azinho de frango e também um coraçãozinho, uma forma muito fácil você incluir na sua alimentação, acho que é o mais fácil para todo mundo aí, incluir. Depois tem aqui, outro comendo um bife, com um coraçãozinho que eu fiz na frente deira com manteiga, em casa mesmo, coração de galinha, gostoso, saudável, muito barato. E aqui nesse vídeo, você está vendo aqui um coraçãozinho, um coraçãozão na verdade, de carneiro que eu encontrei também, que eu fiz, eu cortei em pedacinhos, em cubinhos, fiz a manteiga na frigideira. Muito fácil, pessoal. Uma forma barata, fácil e gostosa de você incluir órgãos na sua alimentação e turbinar aí a densidade nutricional dela. O próximo órgão aqui é o fígado. Tem gente que adora, tem gente que odeia, ok? O fígado é o alimento mais nutritivo que existe no planeta Terra para seres humanos. O fígado é o alimento mais nutritivo que existe. E eu tento incluir sempre de alguma forma ou outra na minha semana, ok? E tem fígado de vaca, fígado de frango, fígado de boi. E fígado você pode fazer de várias formas. Tradicionalmente, populações sempre consumiam fígado de alguma forma. Então, fígado você pode ver aqui como na foto, eu fazendo na frigideira com um pouco de manteiga, com um pouco de curcuma por cima, muito fácil, fígado de vaca. Ou você pode fazer assim como eu fiz nesse prato, uma mistura de legumes na manteiga com o fígado de vaca também feito aqui, muito tranquilo. Você pode fazer um fígado de galinha como eu fiz aqui, um ovo, bacon, um fígado de galinha. Você turbina muito a densidade nutricional da sua alimentação. Você pode encontrar também talvez fígado de bacalhau, tá? Isso aqui é fígado de bacalhau no próprio óleo dele, ok? O bacalhau, ele armazena o óleo, a gordura no fígado, então ele é muito rico em ômega 3 e nutrientes, obviamente, e tem na lata, tranquilo, barato e fácil. Se você conseguir ter acesso a isso, eu adoro, eu como até como sobremesa isso aqui. Então o fígado é uma ótima opção. Se você não gosta do gosto ainda, tente o de galinha, o de galinha, o fígado de frango, eu acho muito saboroso, eu adoro mesmo. Coloca uma pimentinha, faz na frentideira, é uma ótima forma, é simples, é barato, eu acho que é uma boa forma de você tentar começar, porque o fígado, pessoal, é o maior multivitamínico que existe no planeta Terra, tá? Então valeria o esforço você tentar gostar dele, tá bom? Mas tudo bem, fica aí a mensagem. Depois tem o rim. Rim é um pouco mais raro, né? O rim eu comi uma vez só na vida, eu comi aqui na Costa Rica, você pode ver nesse prato, eu acho que cozinharam na água um pouco, depois na frigideira um pouco. O rim é um pouco mais durinho, ele tem um gosto um pouco mais exótico, eu diria também, mas ainda assim, extremamente saudável, tem populações que adoram. Eu comi uma vez só, preciso continuar experimentando também, porque eu acho que vale a pena, mas é mais uma opção, hein? Depois de intestino, que no Brasil é muito comum em várias regiões, buchada, na verdade, buchada de bode, buchada de qualquer tipo, de vaca e tal. Eu já comi quando eu era criança, pra mim eu adoro, eu gosto bastante, é uma forma de reaproveitar o intestino dos animais, na verdade, muito tranquilo, isso não é novidade nenhuma pra muita gente no Brasil, no Nordeste, no Sul também eu sei que é comum, então bucho também é uma forma tranquila de fazer. Eu nunca fiz em casa, eu sempre comi fora, mas é uma coisa que eu adoro, e outra forma de incluir órgãos na sua alimentação, muito barato também. E por último, talvez o nível mais avançado aqui, que na verdade, eu consegui somente recentemente ter o prazer de experimentar, é cérebro. Quando eu falei cérebro, o pessoal, nossa, que nojo, Rodrigo. E vou confessar, pra mim também foi um pouco fora da caixinha, fora da minha zona de conforto, porque eu nunca tinha comido antes, né? Então eu tive dificuldade até pra achar o cérebro. Mas quando eu passei no Instagram, muita gente falou pra mim, Rodrigo, aqui no Nordeste a gente come miolada com ovo, aqui em Portugal é muito comum, aqui no Sul é muito comum, meu bisavô sempre comia, então pra muita gente é muito comum comer cérebro. Pode ser cérebro de boi, cérebro de porco, no caso, eu comprei cérebro de carneiro também, tá? Então olha só, eu consegui encontrar aqui no açougue, eu encomendei especialmente o cérebro de carneiro, que é pequenininho, tá? E agora eu vou te contar a razão por trás de eu ter chamado este vídeo de dieta do zumbi, tá? Porque uma coisa que eu tô acostumando a fazer é provar o sabor natural dos alimentos. E alimentos de origem animal, quando são bem cuidados, não tem problema nenhum, como eu falei, os inuitas sempre comiam também na forma mais in natura possível, mas eu confesso, como eu falei no começo, pode ser uma imagem um pouco forte, né? Não é qualquer um que consegue fazer, mas enfim, eu no processo que eu tô agora, já pra mim é tranquilo fazer, então é por isso que eu chamei de dieta do zumbi, porque eu vou provar o cérebro cru, eu vou fazer o impensável, o inimaginável, eu vou provar o cérebro cru. Vou provar cru. Quase não tem gosto, na verdade. Ah, e aí, foi algum cara verde, ah, que nojo, tudo bem, tudo bem, eu sei que é uma coisa exótica hoje em dia, não tem problema, tá? Mas é uma coisa diferente, tá? E depois eu fiz ele na frigideira, então ficou assim, como você pode ver nesse prato, fiz com alguns ovos, alguns ovos, o cérebro ficou bom, vou te falar, o gosto é muito, muito, muito suave, se ninguém te falasse que era cérebro, você ia comer e achar assim, nossa, o que que é? Que tão espécie um soufflé, é suave, basicamente não tem gosto, tá? Então é mais a coisa psicológica mesmo que a gente tem. Não tô falando que você precisa incluir cérebro se você não quiser, mas é outro órgão que muitas populações comem tranquilo. O que eu tenho que comer ainda é pulmão, que eu nunca comi pulmão ainda, mas eu já vi pra vender, eu tenho que tentar uma hora ou outra. O cérebro é extremamente rico em DHA, que é o ômega 3 mais valorizado que a gente tem, o cérebro é basicamente feito de DHA, de ômega 3, né? Então todos esses órgãos são riquíssimos em vitaminas, minerais, proteínas também, gorduras boas, ok? E o mais fácil, como eu falei, se você nunca incluir o órgão na tua alimentação é começar pelo cérebro, não, começar pelo coraçãozinho, eu acho que é melhor. E o fígado seria, se você comer um só, um pouco na semana, eu recomendaria o fígado. Eu não acho que precisa ter diariamente, de forma alguma, tá? Mas de vez em quando na tua semana é um super multivitamínico natural que você pode incluir que vai te ajudar com certeza, tá? E a mensagem que eu falei que eu quero que passe nesse vídeo é justamente essa, é de você voltar, talvez fazer um esforcinho de incluir aqui e ali na tua semana algum órgão, tá? Algum órgão, porque isso vai trazer aí um excedente nutricional, excedente não, uma boa parte de nutrição adicional pra você, eu acho que você vai ver o resultado, os benefícios disso, tanto pra emagrecimento como saúde em geral e disposição também. Agora, independente de você incluir órgãos ou não, a alimentação forte tá aqui pra te ajudar a ser o mais saudável em forma que você pode ser. E quando você faz de forma correta, você tem resultados incríveis que quem mostra pra gente hoje, por exemplo, é a Cássia. A Cássia, ela perdeu 11 quilos, ela falou, encontrar o Rodrigo Polesso com o código emagrecimento de vez mudou a minha vida. Então, ela basicamente fez a alimentação forte, que é uma alimentação natural, baseada em comida de verdade, em alimentos pouco processados ou minimamente processados, priorizados por densidade nutricional, onde você escolhe dentre eles os que você mais gosta, os mais naturalmente saborosos. É o estilo de vida alimentar, pessoal, que pode ou não incluir órgãos, fica a teu critério. Mas se você seguir isso corretamente, você pode ter resultados bastante bacanas, como a Cássia teve aqui. Se você quer me ajudar pra seguir esse programa passo a passo, semana a semana, fase a fase, é só você entrar em código emagrecedivez.com.br Agora, eu quero que você me conte nos comentários aqui, se isso tudo impactou você. Não sigo mais, não sigo mais você, comer cérebro cru é demais pra mim. Tá? Comer cérebro cru é demais! Ou não, ou você vai dizer assim, ah, interessante, eu tô curioso pra tentar também. Me diga o que você acha aqui nos comentários, que tipo de órgão que você já come, que tipo de órgão que você quer comer e como é que essa mensagem ressoa com você, ok? Eu quero ver só a resposta, pessoal. Eu vou ler e vou responder depois. Beleza, pessoal? Me ajuda a espalhar essa mensagem, essa é a dieta do zumbi. Haha! Vamos pra frente, então, pessoal. A gente se fala no próximo vídeo. Até lá, você se cuida. Até mais!